As pessoas me conhecem, cara, parece amigo, parece tudo brother mesmo aqui fazendo as perguntas. Salve, gente boa! Estamos aqui novamente para a parte 2 das respostas para todas essas perguntas que vocês andaram me fazendo ali no Instagram. Por Marcelo F. Oliveira, que pergunta Os seus primeiros shows foram na Galeria Orofino? Marcelo é o seguinte, meus primeiros shows como a cantora e compositora que assina esses discos Céu, sim. Agora, como profissional no ramo da música, não. Eu fiz outros em outros lugares antes, cantei em vários outros lugares, claro. Mas no lançamento do meu primeiro disco lá em 2005, foi feito o primeiro show na Galeria Orofino. Eu fiz questão de ser um lugar que tivesse a ver com a minha identidade, que trouxesse a assinatura de São Paulo. Eu escolhi um lugar no centro, na Augusta, que é um lugar que eu ando muito, o centro de São Paulo gosto. Já morei lá na época que eu morava com os meus avós, bem pequenininha. Morei ali no Bixiga. Então, é uma região que eu tenho apreço. Fiz questão de trazer e foi um evento muito especial, porque era um evento onde você chegava, escutava um disco, um vinil inteiro, e você também assistia a um documentário inteiro, e depois você tinha um show. Era um projeto lindo dos meus amigos da Big Bonsai. Salve, Big Bonsai, chamado Projeto Coisa Fina. E assim começaram os meus shows, ali na Rua Augusta. Ao Ciclade. Um show memorável. Agora sim, vendo aqui você falando comigo, me veio um show que eu tive que... O que foi aquilo, meu Deus? Foi Olimpíadas. Foi Olimpíadas. Devia ser 2007. Tinha acabado de lançar meu disco. E aí é o seguinte, eu cantei o Wave, do Tom Jobim, no Maracanã, num saltão, subindo uma plataforma gigante, assim, central, no meio do Maracanã, onde eu tinha que ir andando com esse salto, muito pirralha, muito tímida, só com os ícones em volta, vários ídolos cantando fogos e toda aquela dimensão estratosférica de uma abertura de Jogos Olímpicos. Então, sim, isso foi memorável e realmente impactante pra mim, esse show. Essas perguntas, tipo, queria saber o seu CD favorito. Gente, eu não consigo responder essas coisas, porque eu levo muito a sério e não existe um favorito. Existem muitos, né? Por exemplo, o meu disco favorito desse momento na quarentena, que pra quem me acompanha tem visto que vários stories que eu boto, eu sempre coloco o som desse cara. E é um som instrumental, somente um piano e um músico. É instrumental. É um disco do Frank Reis, eu esqueci o nome, mas coloca na tela aí pra mim. Acha que seus filhos seguiriam na carreira da música? Rapaz, às vezes eu penso assim, será que esse aqui escapou? Não sei, eu tô achando que sim, viu? Eu tô achando que sim. Os dois são muito musicais, muito, muito, muito. E eu só tenho a agradecer profundamente. E também alertar a eles. Mas não sei, gente. Vamos conversar disso daqui a uns anos. Acho que sim. Olha lá, mais uma. De qual seu disco favorito? Gente, essas perguntas me fazem sofrer, sério. Você compõe todo dia? Tem um ritual definido? Não componho todo dia, de jeito nenhum. Não tenho rituais definidos de forma alguma. Amo quem tem. Acho uma estratégia fantástica. Super apoio. Mas eu não consigo. Já tentei e não consigo. Eu tenho uma relação misteriosa com o ato de compor e de me sentir inspirada. Então não adianta eu forçar. O que eu posso fazer é praticar. É estudar. É estudar um pouquinho de piano. Mesmo não estando inspirada, mexer um pouquinho nas minhas letras, nos meus rabiscos. Isso eu gosto de fazer. Mas não é todo dia. E é isso, assim. Eu me dou o direito de também esparecer um pouco a cabeça de música, às vezes. Porque senão... Sabe? Matheus Marques me perguntando como que surgiu a ideia de Véu da Noite. Que é a música também do primeiro disco que eu fiz nesse acústico aqui em casa. Véu da Noite. Eu amo essa música. Eu gosto muito de letras curtinhas, tipo Aikais, assim, sabe? Mini-poesias curtas e sucintas. Eu acho que ela já diz bastante. Sempre fui uma entusiasta de jazz, assim. Dessas melodias, enfim. Que tem uma coisa meio Coltrane, meio do cool, do jazz, assim. Eu sempre fui muito apaixonada. E nessas brincando... Acho que essa foi muito uma forma de eu estudar na minha vida, sabe? Estudar a compositora que eu vinha me tornar e também a cantora que eu vinha me tornar. Era criando melodias da minha cabeça e daqui a pouco eu vinha uma letra. Véu da Noite é uma música claramente assim. Eu tava brincando de cantar melodias crescentes, amplas, né? De uma amplitude melódica, assim, uma complexa, assim, né? Ascendente. E veio essa letrinha, Aikai. Então isso acontece muito comigo. Às vezes vira uma canção, vira um groove, vira uma sensação. Não tem exatamente a parte A, a parte B, o refrão, a ponte. Ela não é uma canção super formatada. Véu virou uma grande sessão a partir daquele microteminha que eu tinha viajado. Que bom que você curte. Em determinado momento, assim, acho que tudo me era muito explicado em forma de mistérios, de esoterismo. É o que eu aprecio profundamente. Tem o assimilado místico fantástico, mas existe também uma necessidade da gente saber real como é que as coisas se dão de fato, né? Pragmaticamente. Então é uma brincadeira sobre isso, sobre você crescer nessa cortina de fumaça onde você acha coisas e sente coisas, mas na verdade não sabe de fato qual é a coisa. É uma brincadeira sobre tudo ser explicado no lugar do esoterismo, assim. É basicamente isso. Vagnão, Vagnão, Vagnão F, acho que é isso. Qual foi o maior desafio quando você estava gravando o Tropics? Eu sou fã da sua arte. Obrigada, Vagnão. Todos os discos são desafiadores, muito, né? Muito mesmo, assim. O Tropics teve algo, assim, muito no escuro, que foi o fato de eu ter chamado um produtor gringo que eu nunca tinha trabalhado pra trabalhar com um produtor brasileiro, no caso o meu parceiro, o Pupilo. E eles nunca tinham trabalhado juntos. Podia ter dado ruim, sabe? Porque as pessoas que não se conhecem exatamente vão entrar no estúdio e vão fazer um trabalho que é extremamente íntimo. Então, acho que essa foi uma das grandes questões bem desafiadoras do Tropics. Entender, assim, os pontos de vista de um cara que é europeu. O Hervé tem outro tipo de visão na música. Eu queria trazer um pouquinho disso no Tropics, assim. De como ele pensa montar um som, o começo, o meio, o fim, o acabamento da música. Tudo isso foi muito interessante. Trazer também todas as nossas impressões, a nossa força musical, rítmica. E ele entender. Tinha um duelo, às vezes, né? De entendimento mesmo, cultural. Mas que era delicioso de ser feito. Era delicioso de se duelar, de se conversar, de se pensar. Então, foi um desafio, sim. Mas foi também um privilégio entender que era possível, sabe? Que a gente podia trocar ideia, todo mundo se respeitando, todo mundo trazendo suas posições e suas visões para os arranjos. Foi um deleite para mim, na verdade. O time se mostrou perfeito. Porque, além do Hervé e do Pupilo, tinha também o Lucas, baixista, guitarrista, que toca comigo sempre. E o Pedro Sá, que é um grande guitarrista também. Foi realmente um prazer muito grande poder fazer isso. Já pensou em vir para Granada, na Espanha, Marcelo Tardelli? Eu já fui para a Espanha várias vezes. Adoraria ir para Granada. Muito em breve, eu voltarei para a estrada, na Europa. Com certeza. Adoro ir para a Espanha. Inclusive, eu sou muito cara de pau na Espanha. E saio falando um portunhol, assim, terrível. Mas eu não sei o que acontece. Aperto o botãozinho e vai saindo. Assim, né, gente? Quem tem boca. Aqui estão me perguntando de astrologia e tal. E eu sou muito encantada com a astrologia védica. A astrologia Ayurveda. Porque a astrologia comum é o céu tropical. Enquanto que a astrologia védica são os alinhamentos e cálculos siderais. Então, eu sou uma curiosa deste assunto. Tenho estudado bastante. Você consome cultura do norte no Brasil? Sim, muito. Gosto muito. Gosto demais da cultura do norte. Gosto demais, 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 demais. Bom, fiz um disco inteiro dedicado a isso. Que é o Caravanha Seria Blum. É um disco que começou por causa do Mestre Vieira, sabe? Das lambadas, do carimbó. Todas essas lambadas das quebradas. Tudo isso sempre foi uma paixão. São Paulo, perto do que é uma potência cultural do norte, do nordeste. Chega a ser ridículo. A gente... Nós somos apenas uma grande esponjona. Pessoas muito animadas. E eu acho que é um povo muito receptivo. Receptor. Caloroso. E afim de trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Mas em termos de cultura, de cara, de música, de força. A cultura do norte, a cultura do nordeste brasileiro. Para mim é imbatível. Acho que é isso, né?